Um quadro muito bacaninha, Palavras Cruzadas, bacaninha é uma palavra, é uma palavra muito... Bacaninha é uma palavra da sua, é, é uma palavra muito fofinha, é, supimpa, enfim, abismal. É um quadro, é um quadro que eu senti, o que é Palavras Cruzadas? Vamos ver se vocês entendem, vamos lá. Duas personalidades... Numa fã, champanhe, chagose, massagista, sukiak, sukiak... Duas personalidades, calma, duas personalidades respondem as mesmas perguntas. Mesmas perguntas. Entendeu? Não vai rolar uma mão no vidro embaçado. Não, 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 não. Olha, eu vou fazer uma demonstração do seu animal, é o seguinte, por exemplo, atenção, vocês, duas personalidades, mesma pergunta, atenção. Mas nós somos personalidades, isso que eu estou dizendo. É, eu vou dar mal isso. Estamos mal de personalidade. Por exemplo, para o quadro, atenção, uma música... Aquela menina em sua cadeia... Tá bom, uma música... O que você mais gosta de comer? O que eu mais gosto de comer? Não, o que você mais gosta de comer? Eu gosto... É, pizza de alcaxofas. O que eu mais gosto de comer? Vai, rápido. Juliana Paz. Tá, vai. Ok, Juliana Paz. Tá bom, vai. Palavras Cruzadas, é isso. Um quadro, duas personalidades respondem a mesma pergunta. Primeiro quadro do CQC deste ano. Nós vamos ter o Ubermacho, o ator tosco e meigo e romântico, Paulo César Pereio. E o outro lado, o galã, o galã delícia, digamos assim, o galã global, Cauã Reimond. Esse o nome dele? Cauã... Quem é o Cauã Reimond mesmo? O Cauã Reimond. É o que está finalizando a graça. É o que está finalizando a graça. É Pereio e Cauã Reimond. Não, primeiro, Palavras Cruzadas do sangue. Foda. Nome completo. Cauã Reimond Marques. Paulo César de Campos Velho. Um apelido. Não tem. Pereio, polaco, pereba. Comida preferida. Do mar. Comida italiana. Profissão. Ator. Eu sou ator, artista. Um esporte. Eu fiz salto ornamental. Um vício. Algum. Todos. Um cara de pau. Vocês são cara de pau. Será que eu peidei? Eu fiz cara de quem peidou. Uma frescura. E eu convido muito bem com a frescura. Tem medo de rato. Era para ser macho, pô. Tamanho a documento. Não precisa ter pau grande. É, pô. Tem que saber fazer a cara de quem tem pau grande. Deixa eu ficar aqui. Canta no chuveiro. De vez em quando eu canto. Canto sempre, em tudo que é lugar. E ela, então, não é isso. Você está fiel com o pessoal. Seu xingamento preferido. Impublicável. Ah, é um improviso. Seu xingamento é improviso. Por quanto você pousaria nu? Por nada. Eu pouso grátis. Eu ia ter que mostrar. Eu não gosto disso. Eu não gosto de piscar. Sei lá. Que pessoa você gostaria de ver pelada? Não posso falar. Tem mulher que eu olho assim, eu dispo com os olhos. O que acha do Big Brother? Uma grande experiência com seres humanos. Eu acho vivo. Meu olhar saiu de lá. Graças a Deus. É uma puta desgraçada. Em quem você não acredita uma palavra do que diz? Puxa. Mas agora ele não está mais aí? Eu vivo em todo mundo, mas no que eles calamam, no que eles falam. Já provocou medo? Já. Dizem que não. Mas também já me provocaram. Time do coração? Flamengo. Você é bonito. O filme que te fez chorar? Eu sou um senhor. O lutador? Eu choro, me mento, me cago. E o Lula? Não sei mais do Lula como político. Sei do Lula como figura pública. Eu sou Lula uma bobagem. Já experimentou estados alterados de consciência? Quase todos. Já tomou remédio para a infotência? Não. Já. Já tomou tudo o que eles chamam. Conhece os efeitos da maconha? Não utilizo maconha. Estou fumando pouca maconha porque fumei tanto. Mas já experimentei. Véio, fuma pouco. É um baseadinho de manhã cedo em jejum. Então, eu mesmo baseado no estar. Religião? Católico. Não tem nenhuma religião. Eu sou contra todos. Quanto tempo já ficou sem sexo? Oito meses. Eu já fui uma seca muito brava, não? E já estava na idade, hein? E sempre tem a velha amiga p***a, né? Com quem você transaria hoje? Com a minha mulher, né? Estou muito interessado em umas p***s aí. Quem sabe com uma fantasia diferente, né? O que você colocaria no seu epitáfio? Ah, alguém coloca por mim. Na semana que vem o meu organismo. Mentiu em alguma resposta desse questionário? Não, mas eu menti. Em todas. Inclusive agora que eu falei que menti em todas, eu era mentira também. Obrigado, Pereio. Obrigado, Cauã. Olha só, anotei umas palavras do grande sábio Pereio. Que sabedoria, né? E a voz da Daniela Ciccarelli. Olha que frase que Pereio nos deixou para esta noite. Não precisa ter pau grande, tem que saber fazer a cara de quem tem pau grande. É isso, Marco Lugui? É, é, eu sei. É, ué. Como é que é a cara, Marco Lugui? Vai lá, vai. E é pequeno esse. Atenção, atenção é o seguinte, atenção. Danilo Gentili no congresso. Top 5. CQ Teste. Tudo isso depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já, já. Pra quem...